e é óbvio live tips de novo com você brother vamos lá hoje eu vou falar sobre sair tem tipo por mais que seja um assunto muito comum uma função muito comum para quem produz algum tempo eu vejo que muitas pessoas ou não sabem nem o que é muito menos do que se trata e alguns sabem mas não conseguem regular muito bem a função sai de tendo compressor então vamos ver o site em desde o começo porque eu acho que esse cara pode mudar muita coisa na sua track vamos dar uma olhada venha então vamos lá vou falar do pede e do baixo vamos escutar os dois juntos bom então percebo que meu baixo tem uma certa dinâmica aqui que é justamente o site em trabalhando certo aqui no meu compressor com relação ao meu que que fantasma para quem não sabe o que é o que que fantasma pode deixar que eu faço um vídeo logo mais sobre esse cara bem então seguinte no meu pede eu ainda não tenho o site tem vou fazer com vocês para vocês entenderem a diferença das coisas bem então o seguinte vou colocar o kick também para eu ter uma referência bom a gente percebe que o pede ele está encaixadinho ali na track obviamente eu já cortei grave ressaltei algumas coisas que eu queria que na parte de de médio agudo porém é isso daqui ainda não é qualização final que eu vou fazer na verdade eu vou fazendo uma pré-equalização só para escutar direito as coisas para não ficar tão embolado mas vamos lá vamos ver esse cara com movimento então seguinte vou pegar o meu compressor nativo do e botão e vou puxar para o meu canal certo abriu esse cara eu deixo ele abrir com esse tipo de visualização eu gosto é a mesma visualização do live 8 então como eu já estou acostumado porém eu tenho três tipos de viu então vamos lá vou abrir aqui minha setinha e habilitar minha função de sair de ti bom vamos entender o seguinte quando eu boto compressor no canal ele vai fazer uma compressão no caso do pede em cima do sinal do próprio pede então eu vou ter aqui o meu trecho de como se fosse o in e o out do compressor o sinal que está entrando é o sinal do pede a única coisa que eu vou fazer é habilitar a função do site tem ou seja não entra mais sinal nenhum aqui eu vou endereçar porque no caso é o que que fantasma sc é o mesmo que que está batendo agora vocês vão reparar que o sinal que está entrando aqui é o sinal do pede então beleza é eu vou separar o tipo de compressão que eu vou fazer em força e tempo então vou abaixar o meu trecho até eu achar um ponto onde eu digo que o compressor o seguinte você vai começar a comprimir a partir desse ponto eu já percebo que ele está funcionando com que força eu vou comprimir força rachel então eu vou fazer uma compressão forte aqui só para que vocês tenham uma idéia de como poderia ficar e eu percebo ele se movimentando se vocês repararem aqui no meu gr de gain reduction eu vou ter um sinal laranja sendo empurrado para baixo é justamente ele empurrando o pede para baixo de acordo com o sinal do kick certo beleza só que agora vamos falar de tempo na compressão independente do tipo de compressão o tempo é muito importante é nem tudo na minha música tem que ter o mesmo tempo de side chain ou seja as coisas não precisam se mexer ao mesmo tempo no caso como pede é um som mais viagem eu não vou deixar ele se mexer rápido como o baixo então vou fazer o seguinte ataque eu vou deixar zerado porque assim o sinal do que que a hora que entrar já vai abaixar bem rápido o sinal do pede ou seja o compressor vai trabalhar mais rápido certo agora qual o tempo que ele vai demorar para baixar o pede e subir de novo quem vai me falar isso é então vamos lá eu vou fazer o seguinte eu vou aumentar o meu release todo ou seja a compressão nem volta pode ver que esse cara nem está voltando e agora vou começar a voltar o release devagar e perceber o movimento do meu pede aqui bem rápido então eu vou fazer o seguinte como eu quero um groove a mais na minha música esse cara tem que ser mais viajado tipo porque o som dele já assim eu vou fazer o seguinte eu vou solar também o meu baixo e o meu que eu tenho uma referência de tempo vamos ver bom pro meu gosto assim tá legal mas aí que tá como eu tô falando de gosto sem dúvida isso é muito pessoal se eu pegar três amigos meus que produzem e falar para os caras vem cá e faz um site no pede cada um vai fazer diferente isso é normal é que tá é cada um vai fazer da sua forma e sem dúvida um deles você acharia mais legal outro menos isso é normal certo vamos só ver aqui mais uma característica desse cara se eu abaixar um pouco mais o meu trecho e diminuir o meu release eu vou começar a escutar uns estalinhos acho que dá para ouvir aí e muita gente tem problema nisso principalmente no baixo porque o sidechain é mais forte a maioria das vezes e começa a dar esses estalos e tal isso é um pouco chato bom é muito fácil de resolver isso aqui eu estou trabalhando com o meu compressor em pique ou seja ele está trabalhando rápido se eu mudar para rms ele vai ficar um pouco mais lento e esse estalinho vai desaparecer pique rms como eu tenho mais vários synths cada um deles é importante que eu faça o sidechain também independente assim eu vou dar mais movimento na minha música certo galera mais uma vez muito obrigado esse foi mais um live tips falando sobre sidechain que é um assunto muito comum nas rodas aí de produção porém é um lance fácil quer ficar bom nisso treine faça muito não existe uma fórmula mágica se você fizer em todas as músicas igual vai ficar bem chato porque cada timbre é um timbre em alguns vai dar certo outros não por isso é importante conhecer as funções desses caras que a gente mexe certo muito obrigado vejo vocês no próximo live tips